A gente está tratando de causa da pétria, então esse congresso também tem que ser mais duro, a causa da pétria não tem que se discutir e acabou. A inconstitucionalidade está mais do que provada também, nós temos dois fatores graves. A gente não veio em momento algum querer que os nossos direitos se sobreponham aos demais da sociedade brasileira, não, a gente quer provar para a sociedade brasileira que uma sociedade de fato ela leve em consideração todos os seus membros. O fato de eu ser indígena, ser quilombola ou favelado, eu não posso ser considerado como sociedade brasileira.